Hoje eu quero apenas te tocar Assim como fez aquela mulher Que rompeu a grande multidão Assim fui curada através da fé Hoje vou soltar a minha voz Como fez o cego Bastimeu Que clamou ao filho de Davi E a visão o Senhor devolveu Hoje vou jogar-me aos teus pés Como o Jário fez por sua filha Hoje eu só vou sair daqui Se o Senhor mudar a minha vida É pena de um milagre Apenas um milagre Eu preciso de um milagre Escuta-me Escuta-me Responda-me Eu preciso de um milagre Eu preciso de um milagre Seu milagre Eu preciso de um milagre E para você De um milagre Você pode sair com você Hoje eu quero apenas uma palavra, assim como fez o centurião. Basta só que mande uma palavra, para o meu criado fica sã. Hoje vou prostar diante de ti, como o leproso se prostrou. Ele foi curado do seu mal, quando aos seus pés ele adorou. Como o coxo na porta do templo, vou me levantar te adorando. Assim como o homem lá do tanque, pela fé eu vou sair andando. Dependo de um milagre, apenas um milagre, eu preciso de um milagre. Dependo de um milagre, apenas um milagre. Eu preciso de um milagre, escuta-me, responda-me, eu preciso de um milagre. Escuta-me, Senhor, responda-me, Senhor, eu preciso de um milagre. E oANI E oANI E oANI E oANI E oANI Obrigado.